O que vocês querem, Thiago? Ah, desculpa, Ferdi. A culpa foi toda minha. Não, é o que essa garota aqui, a gente se diz... Não, é que a gente disfarçou a Susan, porque Juninho Play tá querendo pegar ela. Aí a gente disfarçou a Susan, entendeu? E agora a gente inventou pra Juninho que ela dá aula de inglês, bicho. E agora? E agora que ela só fala, how are you, fine, thanks, and you, e mais nada, não tem como dar aula. Ué, e agora? Pra que que você foi falar que fala inglês? Tem um putz no texto. Putz! Agora, a gente precisa da tua ajuda pra fakear que ela fala inglês, entendeu? Putz! Ajuda, gente. Como é que eu falo? O que que você ganha com isso? Ai, Juninho Play falou que vai me dar o telefone de vários boys. Ah, sabia que isso é uma viadagem no meio, né? Eu vou ganhar o pagamento, tá? Porque eu tô precisando fazer uma progressiva, que o meu cabelo já tá... E o que que eu ganho com isso? Eu costuro o teu terno. Agora a gente começou a conversar. Passado pra blues, que a senhora quer. Então, ótimo. Então, vamos lá, vou ensinar inglês pra você. Como é que você quer começar, com que tema? Ah, não sei. Pode ser animais, eu acho. É. Tá maravilhoso pra mim. Popótamo, sabe como é que fala? Não. Fears and Anders. Fears and Anders. Verdicto. Esquilo, como é que é? Esquilo. Samat Shmoiters. Samat Shmoiters. Tá, cabrito, cê sabe? Carousels. Carousels. Yeah. Para de babaquir esse garoto, fala a real, a gente precisa ir da aula de verdade. Tá, eu vou ter que arrumar o livro pra ajudar vocês. Cê não sabe? Eu vou catar o livro e vou ajudar vocês. Ai, gente, tá bom, tá fechado. Deixa eu sair de espera que eu tô no Instagram aqui enrolado. Tá bom. Vai lá, idiota.